E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Rio, eu acho que tem essa... esse... como fala? Esse negócio a mais, assim, que você fala, ai meu Deus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, dá aquela... Muita gente, muita gente pergunta pra mim, ai, ela é perigosa? Eu falo assim, eu já tô acostumada, né? Então, pra mim, é um lugar que eu amo viver. Eu não me vejo, muita gente já tentou me trazer pra morar em São Paulo. Mas eu amo lá, eu amo o meu estado, ele é muito lindo. Eu acho que a energia do Rio de Janeiro é totalmente diferente mesmo. Ah, é diferente, gente. Gente, é muito diferente, mesmo com tanta violência, com tudo. Mas, assim, eu amo. A qualidade de vida lá é bem boa, né? Ai, eu amo o Rio de Janeiro, gente, eu não me vejo. Eu fiz um passeio agora, que eu tava falando do aniversário do Matheus. A gente ficou no Joá, que é um lugar lá no Rio muito lindo. E eu nunca tinha ido num hotel que tinha lá. E você vê a Pedra da Gávea, eu fiquei parada lá com ele, olhando, falando. Cara, que benção, assim, que é o Brasil, né? Num geral, sabe? Que tem tantos lugares lindos, assim. E eu sou apaixonada. A gente fez o pódio no Rio, né? E era do lado do Joá, não era o nosso apartamento? Era do lado, né? Era só atravessar um morro ali. É, a gente tava do lado do morro. E aí tinha a Pedra da Gávea também, era diferente pro mar. Assim, surreal. Eu acordava lá e falava, gente, eu não sei. Eu não sei. Eu ia ser um nojo se eu morasse no Rio de Janeiro. Eu ia falar, não fala comigo. Gente, eu ando de chinelo, entendeu? Ai, é. Você percebe que a galera anda mais, tipo, menos maquiagem, né? É, eu tô. Não, eu já tenho o costume de andar feio, assim, de qualquer jeito. Minha filha, eu ando, eu falo, eu trabalho o tempo inteiro maquiada. Eu vou de qualquer, eu saio de qualquer jeito, entendeu? Assim, mas é lá, tipo, galera anda mais de chinelo. Porque tem muita gente que vai pra praia, entendeu? Dentro do estilinho do Rio de Janeiro. Mas assim, eu não sinto aquela coisa de ter que estar o tempo inteiro arrumado lá. E sem falar que é muito quente, né, no Rio. É abafado, né? É bem quente. Então, por exemplo, um vestido desse aqui lá, talvez eu hoje não usaria. Porque pode estar muito quente. Então, isso incomoda. Tá, e aí como é que... Você falou que a maioria dos trabalhos é aqui em São Paulo, né? Isso. E aí como é que você tá fazendo? Então, aí eu venho, gente. Me chama que... É, me chama que eu venho. Eu, assim, o mercado do Rio e de São Paulo é totalmente diferente. É muito diferente. A maioria das coisas acontecem aqui em São Paulo. Só que eu não venho morar pra cá, por quê? Porque hoje eu ainda consigo fazer muita coisa onde eu tô. E quando é alguma coisa aqui em São Paulo, as marcas me trazem. Entendi. Então, talvez se eu tivesse uma dificuldade, se eu não conseguisse fazer tantos trabalhos assim, eu acho que eu viria pra cá pra poder trabalhar. Mas aí eu consigo fazer bastante coisa, mesmo sendo uma influenciadora do Rio de Janeiro. Sim. E é bom também, porque, querendo ou não, tem muito mais aqui em São Paulo que no Rio de Janeiro, né? Acho que você... Às vezes ser do Rio de Janeiro é um diferencial. Sim, exatamente. Porque não tem muito. Exatamente. Tem gente, às vezes, que quer fazer algum trabalho específico lá e quer influenciadores do Rio de Janeiro. De lá. Aham. Mas eu amo lá, como eu tava falando, assim, é perigoso. Todo lugar é perigoso. É, exatamente. Todo lugar é perigoso. Todo lugar é perigoso. Mas eu amo de paixão. Mas eu cheguei a ficar um tempo, assim, muito preocupada, sem conseguir sair. Os meus amigos me mandavam. Porque eu moro em Nova Iguaçu e Nova Iguaçu é bem longe do centro do Rio, da Zona Oeste, onde os meus amigos costumam sair. E aí, às vezes, eles me chamavam, me mandavam mensagem e eu não ia. Eu tava com tanto medo que o meu medo me aprisionava. Não aconteceu alguma coisa pra você ficar? Já, já aconteceu. Já fui assaltada algumas vezes. Algumas vezes. Já. Teve uma vez que eu até discuti, gente, com o assaltante. Mentira. Aí eu fiquei traumatizada. Ah, não pode, gente. Eu falo, não reage, pelo amor de Deus. Então, vou explicar o que eu... É aquele negócio, né? Você não sabe o que faz na hora, né? É, então, assim, não reage. Eu, na verdade, já não reagi. Mas foi o seguinte... Ok. Lá vem. Depois que passa, a gente ri. Na hora, a gente fica assim, ó, fodeu.